Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, muitas pessoas estão perguntando pra mim, Andréia, você já encontrou o amor por Sam? Não, pessoal, ainda não encontrei. Então, antes de eu falar sobre isso, eu já convido você que está chegando agora pela primeira vez, que deve estar se perguntando amor por Sam, como? Como assim? Eu vou te explicar. Então, antes de eu te explicar, se inscreve nesse ladinho aqui, curte desse e compartilha com seus amigos nas redes sociais, principalmente, gente, nos grupos de Zap Zap, Facebook. Posso contar contigo? Se eu puder contar contigo, já deixa o joinha aqui pra mim saber que eu posso contar contigo. Então, vamos lá, pessoal. Gente, eu vou explicar pro pessoal que está chegando agora, tá bom? O Sam, que é o que está lá em cima do chapéu, mais amarelinho, ele agora está querendo namorar. Sério, meu filho está querendo namorar, meu filho nem pensava nisso, mas, de repente, meu filho começou a pensar em namorar. E eu coloquei uma campanha aqui no YouTube e lá no Facebook, exclusivo pra gente aqui do canal, que depois eu vou falar sobre isso, e pedindo pras pessoas me ajudarem a compartilhar pra encontrar uma namorada pro Sam. Olha, eu recebi, sim, pessoas queridas do sul do Brasil, pessoas do nordeste do Brasil, de Minas e de São Paulo, oferecendo calopsita pra ele. Com o maior carinho, pessoas com o coração aberto, até casal de periquito me ofereceram também. Pessoal lá do nordeste. Pessoal, assim, abriu o coração legal. Tenho que agradecer, já vou agradecer vocês, que sabem quem é, vocês que... Lá do Cantinho do Bem, lá do nosso Cantinho do Bem, lá do Facebook, que estão... Eles são daqui, mas eles estão lá. Vocês que me ofereceram as calopsitas. Muito obrigada, de verdade mesmo. Eu só não pego porque, como eu já falei pra vocês, vocês já estão longe de mim. E só o transporte aéreo ia ficar muito caro. Então, por isso, senão o Sam já teria namorada. Mas eu não tô podendo, assim, pagar um transporte aéreo pra trazer uma calopsita de um outro estado pra cá. Mas aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, eu moro no Rio de Janeiro capital, não apareceu ninguém. Não teve um carioca ou uma carioca que falasse assim, Ah, André, eu gosto do Sam, eu vou arranjar uma namorada pra ele, ou então eu vou tentar. Eu tenho amigos aqui. Eu não tenho, mas o meu amigo ou minha amiga tem. Eu conheço o criador tal. Se ele te doar, você divulga o criador dele? Claro que eu ia divulgar. Lógico. Mas nenhum carioca, nenhuma carioca, assim, se propôs a fazer essa doação. Então, esse vídeo aqui vai especialmente para os cariocas e cariocas, os que estão inscritos no meu canal, os que estão chegando e que conhecem outras pessoas. Que conhecem outras pessoas pra poder entrar nessa campanha, te ajudar a divulgar. Porque, às vezes, como eu falei, às vezes você não tem. Você, carioca, o que que tá vendo aí, brasileiros? Hein, brasileiros? Você, talvez você não tenha. Você, carioca, carioca aqui do canal, mas você conhece alguém que tenha. Então, eu até falo assim, gente, muitas pessoas só querem saber de vender, 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 vender. Eu sei que tem gente que usa, assim, aquela lupicita pra vender, pra ganhar dinheiro. Eu sei que tem um montão de gente assim. É o trabalho daquela pessoa. Tudo bem. Mas, tem pessoas que vai vender, vai vender pra alguém e aquela lupicita vai ficar presa numa gaiola, vai comer só girassol, não vai ter amor, não vai ter cuidado, não vai ter nada disso. E aqui, não. Quem doar, a pessoa que fizer essa doação de uma fêmea, vai ver o animalzinho todo dia aqui. Eu vou trazer pro canal, vai ver esse bichinho crescendo, vai ver esse bichinho ficando esperta, assoviando, cantando, sendo amado como filho, como filha, que vai ser uma menina. Então, olha a diferença. Vender pra uma pessoa que você não sabe nunca mais o que vai acontecer com aquela ave, se vai viver, se não vai, se vai comer bem, se não vai. E uma ave que você vai ter certeza, você vai ver, você é inscrito no canal e lá no Facebook também, você vai ver todo o desenvolvimento dessa ave, todo o amor que ela vai receber. Mas, até agora, meus amigos e amigas cariocas, não, 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 não obtive nenhuma proposta, ninguém falando assim, de uma, pra mim, pegar uma calopsita aqui no Rio de Janeiro. Então, agora, eu tô falando só pros cariocas. Se você não tem essa calopsita, mas se você conhece alguém que tenha uma criação residencial ou um criador, fala com, pede pra pessoa, se a pessoa não conhece o canal, conhecer, me conhecer, conhecer meu trabalho, conhecer como que eu trato meus filhos. E se essa pessoa achar, quiser, sentir no coração de fazer essa doação, pra entrar em contato comigo pelo Facebook. Tá bom? Eu respondo todo mundo lá no Facebook. Quem tá lá no nosso Cantinho do Bem sabe que ninguém fica sem resposta. Tá muito bom o Cantinho do Bem. O pessoal tá amando, eu também, enviando fotos de pets deles, de bebês deles, de vídeos, de fotos. Muito bom, tá bombando o Cantinho do Bem lá no Facebook. Se você ainda não tá lá, o link tá aqui embaixo, tá bom? Tá excelente o Cantinho do Bem. Só tem gente boa lá, um trocando ideia com o outro, tá muito bom. Então, gente, é isso aí. O Sanga continua sem namorada. Novamente, agradecendo ao pessoal lá do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal de Minas Gerais e São Paulo, que me oferece... O que que tá acontecendo aí, brasileiros? Brasileiros, que me ofereceram uma namorada para o Sam, que eu só não peguei, porque realmente eu não tenho condição de pagar um transporte aéreo, senão, com certeza, eu já... O bebezinho, a bebezinha já estaria aqui comigo na minha casa. Mas eu creio que vai aparecer um carioca ou uma carioca que Deus vai tocar no coração e vai enviar pra mim essa fêmea. Tá? Qualquer mutação, pessoal, eu não tô escolhendo mutação. Ai, quer mutação isso, x, não. Qualquer mutação. Eu só quero que seja uma doação de amor. Aqui você sentindo o seu coração, eu vou doar pra ela. Pode ser menorzinha, pode ser já com um ano. Se for menorzinha, eu não vou poder botar pra namorar, claro. Vou ter que deixar ela ficar com um ano no mínimo pra ela poder... Aí ela vai escolher qual dos três... Olha só. Sam, Sam, ela vai escolher qual ela vai querer. Tá? Mas se já for uma calopsita já numa idade já de procriar, aí eu já vou colocar ela com Sam. Tá bom? Ele tá querendo namorar o tempo inteiro. Ele tá desesperado pra namorar. Então, gente, cariocas, me ajude a encontrar um amor pro Sam. E vocês de outro estado? Se vocês conhecem alguém no Rio de Janeiro, bota essa pessoa em contato comigo através do Facebook. tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Aguardo vocês no nosso cantinho do bem lá no Facebook. O link tá aqui embaixo. Tá bom? Compartilha muito esse vídeo aqui. Tá bom? Beijo.